Entrevistas, Rádio Senami Secretaria Nacional de Missões Meus amados, no encerramento aqui do grande simpósio nacional de missões na região sul, em Caxias do Sul Estamos aqui com o nosso querido pastor Zedequias Trajano, ele que é de São Paulo Ele que no ano passado foi um dos sorteados na campanha de dia nacional de missões Pastor Zedequias, a paz do senhor A paz do senhor, pastor Moisés, é um prazer estarmos aqui em Caxias do Sul Para participarmos desse grande simpósio, simpósio nacional de missões Nesta igreja abençoada, cujo pastor, presidente, pastor Aldo Alberto Dutra Que também é o presidente da convenção estadual CIE Pardergs E nós louvamos a Deus também pela vida do pastor Pedro Dutra Que é o secretário de missões, é coordenador de missões aqui da Sename, na região, na convenção E nós ficamos muito felizes por estarmos aqui E também pelo privilégio de estarmos representando o nosso pastor Hélito Júnior, nosso presidente da convenção geral Amém, pastor, a sua alegria no ano passado de ser sorteado, né, no dia nacional de missões Qual foi o brinde que o senhor recebeu? Pastor, nós recebemos um kit multimídia Que nos ajudou bastante, está nos ajudando Porque nós fomos secretários de missões lá no setor 19, lá do Ministério Belém, em São Paulo Na cidade de Guarulhos, junto com o nosso pastor Hélito Júnior E fomos sorteados, né, graças a Deus, nos esforçamos Estávamos orando para que alguém de Guarulhos ganhasse Não esperava que fosse eu Mas pela bondade de Deus, fomos sorteados, estamos felizes Pastor, boa viagem, retorno agora a São Paulo Deus abençoe o seu ministério também Estamos juntos aqui na nossa Sename Muito obrigado, pastor Moisés, parabéns pelo excelente trabalho Pastor Saulo, nosso secretário nacional de missões Que Deus possa continuar abençoando o trabalho da Sename E que o nome do senhor venha a ser glorificado sempre Amém, Sename, a rádio que toca missões Sename Secretaria Nacional de Missões